Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho algumas novidades aí sobre o ano novo. Eu tô aqui gravando esse vídeo que faltam 3 dias pro grande evento do dia 1º. Provavelmente ele vai sair quando tiver faltando 2 dias. Mas eu tenho algumas novidades pra estar mostrando pra vocês, algumas novidades bem interessantes. A gente tem a chegada aí da nova skin Donzela, que vai ser de graça no dia 1º, essa skin que a gente consegue ver aqui já no banner. E também uma skin de arma permanente. Sei o que a gente tem confirmado pro servidor brasileiro. Mas eu vou estar mostrando agora o que chegou na gringa e muito provavelmente vai estar vindo aqui pro Brasil muito parecido. A gente vai estar recebendo muitos prêmios mesmo. Vai ser um evento bem grande, vai ter token pra gente tá trocando, vai ter itens pra gente tá jogando e tá ganhando. E não se esqueçam de se inscrever se você não for inscrito pra não perder nenhuma das novidades. Que eu vou estar mostrando tudo que vai estar chegando e quando chegar eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como você pode conseguir. Lá na gringa a gente tem aí um evento de recarga de ano novo que chegou no dia 28. Esse evento, ele você recarrega 99 diamantes e ganha um cartão troca de nome pra começar aí o ano novo com nome novo. É um evento bem interessante, porém é só o item do cartão troca de nick. Eu achei que poderia ter vindo mais itens, mas vamos ver aí o que é que a gente vai ter no nosso servidor. Se a Garena Brasileira vai inovar aí um pouco nesse evento de recarga. Outro evento que teve lá é esse que tá aparecendo pra vocês. Que na verdade é como se fosse um banner do evento de 2020 né, já do início. E nele a gente tem aí 20 tickets normais, 20 de arma royale, um emote, um skin, uns paraquedas e pranchas grátis. Além de um cubo ali meio sombreado no fundo, meio que provavelmente ele dava chegar não pra todo mundo. Talvez algum evento que a gente possa jogar e tentar ganhar ele aí. Provavelmente a gente vai ter um grande evento nesse naipe, nesse estilo que a Garena sempre traz. Que você joga aí um determinado tempo pra tentar ganhar uma caixa e nela conseguir um item bem legal. No natal, na gringa teve uma caixa que você poderia ganhar o cubo, mas aqui a gente não teve nenhum item semelhante. Vamos ver se no ano novo a Garena prometeu que mesmo alguns eventos no natal tendo atrasado, que o ano novo ia meio que fazer com que a gente esquecesse disso. Porque ia ter vários eventos pra gente se entreter aí nessa virada de ano. Bora ver se realmente vai chegar muita coisa top. Qualquer novidade, qualquer confirmação eu trago pra vocês. E não se esqueça de passar no último vídeo que tem algumas novidades interessantes. Sobre a Ranqueada Sem Perder Pontos, lá na gringa também chegou. E nela a gente teria 3 horas pra estar ganhando. E quem ficasse no Mestre ia ganhar um cartão de personagem nível 8. Quem ficasse no Dima ia ganhar 50 emblemas. E quem ficasse no Platina ia ganhar 25 emblemas. Então são esses 3 eventos já que chegaram lá na gringa. E provavelmente a gente vai estar vendo eventos parecidos. Ou até eles mesmo pra gente, logo mais, chegando no nosso servidor. Como eu disse, qualquer novidade eu falo com vocês. Tem muita coisa nova aí pra estar chegando. Tem muito evento. Vai ser um evento bem grande. E vai ter aí muito item pra gente ganhar. Mas é isso aí. Se você gostou deixa o like. É nóis. Valeu. Valeu.